Os hospitais públicos e privados estão preparando a retomada das cirurgias eletivas que ficaram paralisadas durante a pandemia aqui no Rio Grande do Norte. Nesses seis meses, cerca de 60% dos procedimentos deixaram de ser realizados no Estado. São quatro anos de sofrimento na espera por cirurgia para retirar a bolsa de colostomia e uma hérnia que só vem crescendo. Seu José Marinho estava esperançoso em fazer o procedimento no início deste ano, no Hospital Onofre Lopes, mas não foi possível até agora. Dói bastante e eu não consigo trabalhar. Tudo que eu queria era trabalhar, voltar a trabalhar, mas não tem como. A resposta que eu recebo é que está tudo congelado. As cirurgias não estão fazendo nenhuma. O que este paciente necessita é de uma cirurgia eletiva, aquelas que se fazem mediante consultas prévias e são marcadas. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, em junho de 2019 foram realizados cerca de 3.700 procedimentos no RN. Em junho de 2020, foram 1.351. Caiu pela metade. Tudo por conta do coronavírus, que passou a ser prioridade nas unidades de saúde. Esses pacientes, muitos deles estiveram esperando em casa, seja pela questão do distanciamento social, o próprio medo de ir ao médico, ou até mesmo pela disponibilidade. Então, os serviços pararam. Tudo isso faz com que as pessoas tenham os seus diagnósticos retardados, os tratamentos retardados. Era uma tentativa de acesso facilitador para as pessoas procurando os hospitais, mas precisamos dar resposta a esses casos que estão aguardando em filas, literalmente em filas. O diretor da cooperativa médica explica que este é o momento de buscar atender a chamada demanda reprimida e aproveitar o legado deixado no momento por conta da oferta de leitos. Temos uma relação de pacientes que estão aguardando cirurgias. Então, eu acho que precisa haver um movimento articulado em rede pública, rede privada também, no sentido de favorecer horários, vagas, articulado com os médicos, para que nós possamos dar resposta a essa demanda reprimida. Esse hospital da rede privada de Natal realizou até janeiro, quando a demanda ainda estava normal, 1.245 procedimentos cirúrgicos. Em março, as cirurgias eletivas, as marcadas, foram suspensas. Agora, a unidade de saúde passa pelo processo de retomada de todas as cirurgias. Tivemos uma queda superior a 50%, chegando a quase 60% de diminuição. Nos meses de abril, maio e junho, nós fizemos aproximadamente 400 cirurgias por mês, o que significa dois terços a menos do que a nossa média de 1.000 a 1.250 cirurgias. Esse mês de agosto, nós temos a impressão que vamos sinalizar com alguma coisa em torno de 750 cirurgias realizadas. Muitas das cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias que podem esperar, como cirurgia de redução de peso, que é a cirurgia bariátrica, cirurgias estéticas, cirurgias plásticas, elas já voltaram a ser realizadas. O hospital conta agora com apenas seis pacientes Covid. A situação está controlada. Agora, o processo é de adaptação para readequar os antigos leitos e retomar o ritmo das cirurgias de várias outras especialidades. Foi possível fazer a reversão de todos os leitos para voltarmos às cirurgias eletivas, aos internamentos eletivos, tudo isso dentro de um protocolo muito rígido de segurança. O uso de EPIs, dos equipamentos de proteção individual, mensuração de temperatura, entrevista e a realização de sorologia, do teste sorológico, para todos os nossos profissionais a cada uma semana.